Oi, meu amorzinho, minha cor é mais linda, minha vida. Hoje eu tô aqui pra convidar vocês pra ir pro canal Paiô Brasil, que eu fiz uma maquiagem só com produtos Paiô. São produtos muito bons mesmo, e eu fiz essa maquiagem aqui. Olho marcante, olho tudo e boca nada, você sabe que é bem meu estilinho. Então eu quero muito que vocês vão lá assistir pra mim, amorzinho. Um beijo e vamos lá!